Na cidade de Aimorés, dois homens, um de 40 e o outro de 33, foram presos em um sítio na área rural. O detalhe dessa ocorrência é que um deles foi detido no momento que tinha ido buscar o outro de carro com a polícia já no local. Drogas e outros objetos foram apreendidos. Mas não para por aí não, com o suspeito, o mais novo. Os militares apreenderam cerca de 6 mil reais que estavam escondidos dentro da cueca. A Alessandra Garcia está chegando ao vivo aqui para contar detalhes outros dessa ocorrência que se passou em Aimorés, Alessandra, por favor. Nico, essa história de esconder dinheiro na cueca, digamos que não foi assim muito original não, né? A gente já viu inclusive algumas outras situações dessa aí em repercussão nacional. Só que neste caso, Nico, a quantidade foi uma quantidade muito menor. Foram 6 mil reais que foram encontrados nessas circunstâncias com um homem de 33 anos. Essa situação toda foi no córrego Jimirim, em Aimorés, ontem, né? Quarta-feira. De acordo com a polícia, esse dinheiro apreendido seria para a negociação de arma de fogo que acontecia ali naquela localidade, um sítio, com a presença de outras pessoas. Esse homem, que estava com o dinheiro na cueca, ele não teria percebido a presença da polícia e chegou no local tranquilamente e, claro, não escapou da abordagem policial. Ele confirmou aos militares que o dinheiro era sim para a compra de arma, inclusive que dentro do carro dele tinha uma outra quantidade, tinha mais 1.280 reais que estavam lá guardados dentro do carro dele. Um outro homem de 27 anos que estava lá naquela localidade também percebeu a presença da polícia. Esse sim percebeu que a polícia estava lá, tentou fugir pelos fundos do sítio, mas foi capturado pela polícia. Os militares ainda encontraram no local armas de vários calibres, carregadores, munições, porções de maconha e todos esses materiais estavam enterrados no quintal daquela propriedade ali, daquele sítio. Os militares chegaram ao local por meio de denúncias anônimas. Os dois homens foram presos, foram encaminhados junto com todo aquele material para a delegacia de Conselheiro Pena, Nico. Olha só que situação. Volto com você aí, Nico. Sim, obrigado. Lá vão responder aí, né, por tudo que aparece na imagem e tudo que a polícia narrou sobre os fatos. Nossa senhora.